E aí gente, mais um vídeo do canal e dessa vez um vídeo muito pedido lá no nosso Instagram. Se você não acompanha a gente ainda no Instagram, vou deixar o arrobo para você acompanhar a gente por lá também. E hoje a gente quer falar com vocês sobre o nosso robô aspirador que a gente trouxe na mala na última viagem para Orlando. O modelo que a gente comprou foi o Roomba 675, que é o modelo que fez mais sucesso da iRobot. É um dos modelos mais vendidos, tem um excelente custo-benefício e a gente escolheu ele justamente por isso. Não é um modelo top, existem modelos que passam pano no chão, que conseguem mapear toda a casa, enfim. Preços às vezes muito mais caros, mas a gente escolheu esse. E o preço dele que a gente pagou foi 199 dólares lá na Best Buy em Orlando. A Best Buy, se você não conhece, é uma loja de eletrônicos que faz muito sucesso por lá, porque tem de tudo que o brasileiro procura. A gente vai deixar o link no card para vocês assistirem o nosso vídeo falando sobre a Best Buy também. Quando a gente comprou a 199 dólares, o dólar estava batendo em torno de 4 reais e 70. Então, considerando os impostos, dá para a gente dizer que em média a gente pagou mil reais pelo robô. Sendo que aqui no Brasil esse modelo custa atualmente 2.300, 2.500, até 3.000 reais a gente já viu por aqui. O que veio dentro da caixa do Roomba 675? Veio o robô expirador, uma base para ele recarregar, um filtro extra de limpeza e também um cabo de energia. Uma dúvida muito comum é quanto tempo ele fica trabalhando sem precisar recarregar. Ele demora 4 horas para recarregar e depois disso ele tem uma autonomia de bateria de 1 hora e meia. Existe um app da iRobot por onde você consegue acionar remotamente o seu robô de onde você estiver. Ou seja, se você estiver no seu trabalho e deixou ele em casa, ele está conectado na internet e você também está conectado de lá, você consegue de lá iniciar o trabalho, pausar ou até mesmo encerrar e mandar ele voltar para recarregar sozinho de onde você estiver lá conectado na sua internet. É muito prático, a gente adorou por isso, porque a gente passou o dia inteiro na rua e a gente consegue aproveitar para poder deixar de fazer no trabalho de casa enquanto a gente está por lá. Esse aplicativo tem a opção de linguagem portuguesa, mesmo quando a gente trouxe de lá, a gente ficou preocupado, será que vai ter um aplicativo, língua portuguesa? Tem, podem ficar tranquilos, comprando aqui ou comprando lá, vocês conseguem acessar ele com a língua portuguesa. Inclusive os sons que saem dele também saem portuguesa, ele avisa que está precisando carregar, é um barato, parece que ele tem vida própria mesmo. Muito inteligente. Funções do app muito interessantes, lá você consegue acompanhar o status da bateria do seu robô, ver se está precisando carregar ou não, você consegue também ver o histórico de limpeza, como está sendo o desempenho do seu robô, você consegue fazer uma programação para a semana inteira, se você quiser, colocar dia e hora para ele trabalhar, o que é ótimo também, já fica tudo programado, às vezes a gente está no trabalho e não lembra de acionar o robô, já está programado, ele vai trabalhar sozinho, volta para carregar sozinho, faz tudo por você. Ah, uma coisa também que ele faz muito boa, se ele se perder no meio do trabalho, às vezes prende em algum lugar, pegou numa pontinha de alguma linha, alguma coisa, do pano, sei lá, não conseguiu retornar para a base. Ah, e se ele estiver debaixo de uma cama, de um sofá, você vai ter que perder um tempão procurando aonde está o robô. Se a casa for grande, imagina, ele tem uma função, tipo do carro, quando a gente perde ele no estacionamento, que a gente aperta o botão e ele começa a apitar e a gente vai se guiando pelo som, com ele é igual, viu? Ele começa a emitir sons e aí a gente consegue localizar em que parte da casa ele está sem precisar perder tempo. E uma coisa muito top é que você consegue vincular ele com o assistente do Google ou com a Alexa e aí você consegue comandar ele por voz. E tem uma casa completamente conectada. É muita modernidade, né? Gente, vamos falar um pouquinho de como acontece essa limpeza com o robô. A gente lembra o seguinte, é um robô inteligente, muito prático, mas ele não faz tudo sozinho. Você tem que preparar o ambiente para ele. Retire tudo do caminho que possa atrapalhar o seu robô. Por exemplo, não tem necessidade de deixar um chinelo no caminho, um fio de tomada do computador, do celular, seja lá o que for, um pano de chão, tira, porque senão pode prender ele, não deixar de prosseguir com a limpeza ou até mesmo prender ali no sistema de limpeza e até estragar, se prender demais, ficar ali forçando, enfim. No caso de um carpete, não precisa se preocupar. O robô, ele sobe no carpete, faz a limpeza normalmente. Ele tem um sistema de molas nas rodas dele que ajudam a subir no carpete, descer. Até em pequenos degraus ele também consegue. Às vezes ele tem que sair da nossa sala para a nossa varanda, por exemplo. E o desnível é pequenininho. Ele consegue fazer ali numa boa, desce para lá. Na hora de subir, às vezes ele até prende, mas na hora de ir, ele vai sozinho, consegue fazer a limpeza tranquilamente. Ah, mas e se o degrau que ele for passar for muito alto? O robô, ele tem sensores que evitam que ele caia, por exemplo, de uma escada. Isso é ótimo, porque imagina um aparelho tão caro e a gente perder porque ele vai cair de uma escada abaixo e vai estragar. Não, eles têm essa preocupação de colocar um sensor para evitar esse tipo de acidente. O robô não mapeia a nossa casa, mas ele consegue fazer toda a limpeza em todos os cantinhos possíveis onde ele consegue entrar. Como é feito isso? Ele sai em linha reta e toda vez que ele identifica um obstáculo, ele contorna esse obstáculo e continua a sua limpeza. Se der passagem para ele, ele vai chegar lá. Ele tem sensores também para diminuir a velocidade quando ele está perto de algum obstáculo, então evita que dê alguma pancada mais forte que possa danificar ou o robô ou aonde ele está batendo, seja lá um móvel, uma cadeira, o que for. E também tem um sensor que ajuda com que se ele passar num lugar onde estiver muito sujo e ele ficar preocupado assim, poxa, será que ficou limpo o suficiente? Vou voltar lá. Ele volta sozinho e faz o trabalho novamente porque ele é muito perfeccionista. Eu já vi até ele passar sem precisar, ele identificou, olha, tinha muita sujeira ali. Ele volta, passa de novo para garantir a excelência do serviço dele. Ele tem também uma escovinha giratória na lateral que ajuda muito a tirar as sujeiras que tem pelos cantos da casa e joga essa sujeira ali para o centro onde ele está passando para poder aspirar tudo e deixar tudo bem limpinho. Ah, e outra coisa, ainda falando sobre os lugares mais sujos, no aparelho tem um botão chamado Spot que com esse botão você consegue botar ele num lugar e falar assim, olha, aqui eu quero uma limpeza mais bem feita porque aqui está muito sujo, você vai apertar o botão Spot no próprio aparelho e ele vai fazer uma limpeza giratória naquela área e vai deixar tudo bem limpinho. Ele vai passar várias vezes no mesmo local e vai garantir que aquele local fique bem lindo. Esse de cima é o botão Spot para fazer essa limpeza mais caprichada. O botão Clean é para ligar e desligar o aparelho para fazer a limpeza manualmente, sem ser da forma remota. E o botão Dock, que é esse de baixo, é o botão para ele retornar para a base dele. Algumas dúvidas que vocês mandaram lá no nosso Instagram. A primeira é como é que é a manutenção do robô. O recomendado é que você faça a limpeza do reservatório onde fica a sujeira a cada vez que você usar o robô. Mas claro, ah, não deu tempo? Tudo bem, ele vai funcionar numa segunda vez. Mas o ideal é que você faça a limpeza sempre. É, e também daquelas partes da escovinha, daquela escovinha giratória, tudo que fica puxando ali a sujeira. Às vezes pode enroscar alguma coisa e aí é bom limpar também toda vez que tirar a sujeira do reservatório. Para fazer a limpeza, basta apertar esse botão e retirar o compartimento onde fica a sujeira do robô. Fica aqui nessa parte transparente. Para limpar, tem aqui, ó, é sempre marcado em amarelo, onde você pressiona para abrir. Abriu aqui, consegue tirar toda a sujeira que está aqui fora. Aqui tem mais duas marcas amarelas para retirada do filtro. É esse filtro que a gente precisa limpar de vez em quando e que vem um extra junto na caixa. Também é necessário limpar as rodas que podem ficar sujas. É bom fazer uma limpezinha nelas, ver se não tem nada aqui do lado agarrando. Aqui também tem a escovinha giratória que tem que limpar também. Tem um parafuso aqui se você quiser retirar ela, pode agarrar cabelo, por exemplo. A rodinha aqui, da onde ele muda de direção. E aqui, marcado em amarelo mais uma vez, um compartimento que você pode abrir e limpar essas escovinhas. Elas saem facilmente. Essa escova giratória, mais essa borrachinha aqui, que é por onde ele faz a captação da sujeira para poder ser sugado. Outra coisa é se retira pelo de cachorro. Então, agora nós temos uma cachorrinha aqui. E esse foi um dos motivos que a gente comprou o robô expirador, porque a gente já estava prevendo a chegada dela. A gente tem a aurora e sim, ajuda muito e tira o pelo do cachorro sim. Além disso, o cabelo, mano, coelha, vai tirando tudo de sujeira que tiver, que for possível ele aspirar ali e vai aspirando. Deixa tudo limpinho mesmo, viu? Outra dúvida que chega muito, é para saber se o robô faz barulho. Gente, o robô faz barulho. A gente nem colocou ele para trabalhar enquanto está fazendo o vídeo e ficar mostrando aqui para vocês, porque não ia dar certo. Não é nada insuportável, mas a gente prefere, né, botar ele para trabalhar. Quando estiver no trabalho, coloca ele para trabalhar aqui. Quando estiver fora de casa. Numa boa. Agora, a gente já colocou aqui em casa, ele lá no quarto, limpando, a gente aqui na sala. Numa boa. Não é um barulho tão grande assim. E se eu quiser colocar o robô para limpar só um cômodo, aí você tem que fechar a porta. Porque esse aqui, como eu falei, não mapeia a casa. Então é só você encostar a porta, porque toda vez que ele tentar sair, ele vai chegar até o limite da porta, vai encostar nela, vai girar e vai continuar ficando naquele ambiente. A gente faz muito isso aqui. A gente coloca por cômodo, a gente não bota na casa inteira. Só se a gente sair, né, mas quando a gente está em casa, a gente vai colocando por cômodo, porque a gente vai lá, olha, vê se ficou tudo direitinho. Principalmente agora, que a gente acabou de comprar, a gente meio que está testando assim, né, está vendo como é que funciona. E eu confesso que está sendo muito bom, né. A gente olha, está tudo sempre limpinho, ele varre tudinho mesmo. E a maior dúvida de todas, que é, se vale a pena comprar o robô expirador? Vale a pena esse investimento? Gente, a gente está muito satisfeito com o nosso robô aqui, viu? Melhorou muito a nossa rotina. A gente ainda não tinha a cachorrinha, né, a gente começou a usar ele praticamente junto com a chegada da cachorrinha. Mas eu nem imagino como ia ser ter a cachorrinha, sem ter toda hora ter que estar passando uma vassourinha. Aliás, eu lembrei até de outra dúvida, que as pessoas perguntaram, e aí, não usa mais a vassoura? Não, você usa. Por quê? Tem alguns cantinhos ali na lateral, entre a parede e o fogão. Não dá para ele entrar. Você pode puxar um pouquinho da sujeira, traz ali. Se não quiser abaixar para tirar, tira aquela poeirinha que ele vai passar ali e vai levar embora para você. Às vezes você não quer arrastar os móveis, né, uma coisa mais pesada. Vai com a vassourinha, dá só aquela puxadinha ali para o ambiente, aonde ele alcança e ele vai terminar. Então, gente, olha, com tudo isso, a gente adorou o nosso robô. A gente teve a oportunidade de comprar nos Estados Unidos, então ficou mais barato. Nosso custo-benefício ficou ainda melhor. E hoje a gente não imagina mais a nossa vida sem um robôzinho aqui em casa. E a gente fala, a gente mostra lá no Instagram, vira e mexe ele. A gente deu o nome dele de Baymax, porque somos fãs da Disney e ele é um robôzinho. Então, hoje em dia, a nossa vida sem o Baymax a gente nem imagina, porque ele super ajuda. Até no aplicativo pede para você identificar o seu aparelho. A gente colocou o nomezinho dele lá, Baymax. Porque, às vezes, a pessoa pode ter uma casa muito grande ou duas casas. Quem tem casa em dois andares, três andares. Pode ter uma casa na praia, uma casa aqui, pode ter uma em cada casa, enfim. Aí pode ter mais de um nome para você identificar o aparelho. O próprio aplicativo pede. Coloca o nomezinho no seu aparelho. O nosso é Baymax. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, que ajude na decisão de vocês de comprar ou não um robô aspirador. Qualquer dúvida adicional que a gente tenha esquecido de falar, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. É, e se quiserem contar também a experiência de vocês com algum robô desses aspiradores que vocês já tenham comprado, conta também, coloquem qual modelo. Ajuda muito, porque pode aparecer muita gente querendo tomar a decisão, escolher o modelo certo. E é muito importante essa troca entre a gente. Não esquece, ó, de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e deixa o seu like, porque eu sei que vocês curtiram esse vídeo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, até a próxima.